A gente está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que tem até alguns movimentos que estão mais escondidos, ou menos falados, melhor assim. Você tem o Open Investment também, o processo começando aí para a mesma ideia de você trocar dados e compartilhar informação para investimentos. Ele entra na agenda prioritária da Ambima e da CVM também agora em 2022. Agora, em 2022, a Ambima elegeu alguns temas prioritários. E eu acho que isso também ajuda a esconder um pouquinho o Open Investment, porque você tem uma pauta muito grande com regras de transparência na remuneração da cadeia de distribuição, no enquadramento do perfil do cliente, questões de suitability mesmo. Mas o fato é que você vai começar a ter, e você tem valores muito claros para o Open Investment. A ideia principal de você começar a ver que o investidor visualize o seu portfólio em um único canal da sua preferência. Aliás, foi uma das primeiras coisas que aconteceram na ideia do Open Banking lá fora, os comparadores de produtos. A lógica é que isso também vai se aplicar para o Open Investment. O legal disso, no final das contas, é que você já começa a ver, a partir de maio de 2022, você já começa a poder autorizar aos clientes que os investimentos sejam compartilhados. Então, a ideia é que você consiga tornar um mercado de investimentos no Brasil mais sofisticado, você, de alguma forma, aprimore o perfil das decisões dos clientes, o desenvolvimento dos produtos e também o empoderamento dos clientes na discussão e na negociação das taxas. Para você ver, o tipo de lista de produtos financeiros que foram incluídos nessa fase são os mais diversos. Você tem CDBs, LCIs, LCAs, títulos do Tesouro Direto, mesmo ações, debêntures, você tem aí todo o hall de perfil de investimentos hoje disponível no mercado brasileiro. E aí, para saber o que vai acontecer e como as coisas vão se desenrolar ao longo do 2022, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Tchau, gente.